Eu sou a salvação do povo, diz o Senhor. Se clamar por mim em qualquer provação, eu o ouvirei e serei seu Deus para sempre. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bem-vindo, seja Deus que nos oferece o amor de Cristo. A Santa Missa de hoje, vamos por aqui todos que estão trabalhando para essa transmissão da Missa aqui na TV Arautos. Especialmente por todos os nossos ouvintes, que também estão, nesse momento, acompanhando a Missa pela TV Arautos. As pessoas que nos escrevem, e são muitas, às vezes, que são milhares de pessoas, através do Facebook, Twitter e outras redes sociais, para que a Nossa Senhora atenda a todas e a cada um. Muito especialmente nas suas aflições, nas suas esperanças, nos seus anseios. Dando àqueles que pedem a saúde e outras intenções. Vamos pôr especialmente também pelas nossas benditas e santas almas que estão no purgatório, em sufragio de cada uma dessas almas. Vamos rezar o nosso ato penitencial, pedindo a Deus perdão por nossas culpas. Sem antes colocar duas intenções muito importantes, que são os nossos doadores, benfeitores, amigos, os nossos padrinhos, as nossas madrinhas, e ao nosso queridíssimo monseiro João Cladias. Vamos rezar agora o nosso ato penitencial. Irmãos e irmãs, para celebrarmos dignamente os santos mistérios, reconheçamos as nossas culpas. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que peguei muitas vezes, por pensamentos e palavras, atos e missões, por minha culpa, minha tão grande culpa. Deus Todo-Poderoso tem a compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Senhor, tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Cristo, tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Oremos. Oh Pai, que resumistes toda a lei no amor a Deus e ao próximo, fazei que, observando o vosso mandamento, consigamos chegar num dia a vida eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Início da profecia de Ageu No segundo ano do reinado de Dario, no sexto mês, no primeiro dia, foi dirigida a palavra do Senhor mediante o profeta Ageu, a Zorobader Babel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josedec, sumo sacerdote. Isto diz o Senhor dos Exércitos. Esse povo diz, ainda não chegou o momento de edificar a casa do Senhor. A palavra do Senhor foi assim dirigida por intermédio do profeta Ageu. Acaso para vós é tempo de morar-lhes em casas revestidas de lambriz, enquanto esta casa está em ruínas? Isto diz agora o Senhor dos Exércitos. Considerai com todo o coração a conjuntura que estáis passando. Tendes semeado muito e colhido pouco. Tendes-vos alimentado e não vos sentis satisfeitos. Bebeis e não vos embriagais. Estáis vestidos e não vos aqueceis. Quem trabalha por salário, guarda-o em saco roto. Isto diz o Senhor dos Exércitos. O Senhor dos Exércitos. Considerai com todo o coração a difícil conjuntura que estáis passando. Mas subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa. Ela me será aceitável. Nela me glorificarei, diz o Senhor. Palavra do Senhor. O Senhor ama o seu povo de verdade. O Senhor ama o seu povo de verdade. Cantai ao Senhor Deus um canto novo. E o Senhor e o seu louvor na Assembleia dos fiéis. Alegre-se, Israel, em quem o fez. E seão se rejubile no seu rei. O Senhor ama o seu povo de verdade. Com danças glorifiquem o seu nome. Toquem arpa e tambor em sua honra. Porque, de fato, o Senhor ama o seu povo. E coroa com vitória os seus humildes. O Senhor ama o seu povo de verdade. Exultem os fiéis por sua glória. E, cantando, se levantem de seus leitos. Com louvores do Senhor em sua boca. Eis a glória para todos os seus santos. O Senhor ama o seu povo de verdade. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o Teletarca Herodes ouviu falar de tudo o que estava acontecendo. E ficou perplexo. Porque alguns diziam que João Batista tinha ressuscitado dos mortos. Outros diziam que Elias tinha aparecido. Outros, ainda, que um dos antigos profetas tinha ressuscitado. Então Herodes disse. Eu mantei degolar-vo. Quem é esse homem sobre quem ouço falar essas coisas? E procurava ver Jesus. Falava-ra da salvação. Glória a vós, Senhor. A vida humana, a vida de todo homem, ela é feita de encontros e é feita de separações. Nesse momento em que nós estamos falando, milhares de pessoas, milhões de pessoas estão se encontrando e se despedindo. Nós estamos a todo momento em movimento. Então, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Um vai para casa, outro volta para casa. Um vai para o trabalho, outro volta para o trabalho. E nós estamos numa movimentação constante de encontros e de separações. Às vezes, os encontros são para sempre, ou pelo menos até cada um chegar na eternidade, com a morte, por exemplo. Às vezes, a separação, ela se dá com a separação da morte e da vida eterna. E o encontro pode ser um encontro em que nós encontramos alguém, nos unimos, por exemplo, através do casamento. E, através do tratamento, estamos juntos numa família até a outra separação. E os encontros têm seus graus, seus graus de importância. Nós gostaríamos muito de encontrar determinadas pessoas que pudessem nos ajudar. Queríamos encontrar pessoas que amamos e que muitas vezes viajaram e essas pessoas não estão perto de nós. Queríamos encontrar pessoas que viveram no passado e que foram santos e queríamos poder ter um encontro com eles. Na vida de nosso Senhor, houve vários encontros, houve várias separações. Nós podemos falar da Virgem Santíssima quando ela, na via dolorosa, encontrou seu Filho amado, seu Filho divino, todo chagado, todo ele dolorido, todo ele sofredor. Podíamos falar do encontro do pequeno Zaqueu em cima de uma palmeira e que nosso Senhor diz, Zaqueu, eu quero almoçar na sua casa, eu quero estar na sua casa. Podemos falar do encontro da Samaritana que foi pegar a água e, de repente, encontra um homem que diz, se soubesses a água que eu tenho de dar, você não teria mais sede. E ela sai proclamando, encontrei o Deus. Nós podemos falar do encontro do soldado que, até hoje, nós repetimos sua frase na Santa Missa, Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, minha casa, mas dizei uma palavra e serei salvo. E assim vários encontros. Nós temos um homem aqui, que aparece como personagem principal nesse Evangelho de São Lucas, que é Herodes, o corrupto, o assassino, o mentiroso, que queria encontrar Jesus, mas ele não conseguiu encontrar Jesus, como todos os outros exemplos que nós demos até agora. Ele, de fato, o encontrou quando Jesus foi levado até ele num julgamento iníquo. E o que Jesus fez diante de Herodes ficou em silêncio, não disse nada. Ficou parado e não disse nada. Muitas vezes o silêncio, ele fere mais do que uma palavra que a gente pode soltar contra outra pessoa. Nosso Senhor não falou com aquele homem. Simplesmente ficou em silêncio e esse homem o mandou para Pilatos. Houve esse encontro. Mas por que Herodes não encontrou Jesus? Ele não encontrou Jesus porque não estava procurando Jesus. Ele era um oportunista. Ele queria encontrar Jesus para se divertir, para saber quem que era esse ser misterioso que fazia milagres e como ele mesmo diz que podia ser uma ressurreição de João ou de um outro profeta, como dizia, ou mesmo de Sintrelias, ele não encontrou Jesus. E não encontrou Jesus até o fim da vida. Porque, volta a dizer, o seu pensamento, o seu coração não estava procurando a Deus. Estava procurando seus próprios interesses e estava mergulhado no seu egoísmo. E nós, o que fazemos para encontrar Jesus? O que nós fazemos durante o nosso dia, nosso trabalho, nossas ocupações? Como nós encontramos a Jesus? Será que eu procuro egoisticamente para resolver um problema meu, egoístico? Ou será que eu procuro a Jesus para que eu possa, encontrando, falar dele para as outras pessoas? É uma pergunta que fica no dia de hoje. E terminamos com um encontro supremo, que foi o encontro do bom ladrão com Jesus na cruz. Esse homem que, por seu lado, também era ladrão, talvez assassino, que levou uma vida errada. Mas, quando ele, do alto da sua cruz, olhou para nosso Senhor Jesus Cristo, ele o proclamou a Deus e teve o prêmio. Ainda hoje estará comigo no paraíso. Para achá-lo, precisamos ter essa alma pura, como as crianças. Vamos pedir, na continuação dessa Santa Missa, que possamos encontrá-lo sempre, a cada instante e a cada minuto. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. 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 Orar, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Orar, irmãos e irmãs, para que o nosso Senhor seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. O coração está em Deus. Damos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário. É nosso dever e salvação. Dá-vos graças, sempre e em todo lugar. Senhor, Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso, por Cristo Senhor nosso. Ele é a vossa palavra viva pela qual tudo criastes. Ele é o nosso Salvador e Redentor, verdadeiro homem, concebido do Espírito Santo e nascido da Virgem Maria. Ele, para cumprir a vossa vontade e reunir um povo santo em vosso louvor, estendeu os braços na hora de sua paixão, a fim de vencer a morte e manifestar a ressurreição. Por eles, os anjos celebram vossa grandeza e os santos proclamam vossa glória. Concedem-nos também a nós associarmos aos seus louvores, dizendo-o a uma só. Santo, 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 é o Senhor Deus do Universo. O céu e a terra proclamam a vossa glória. Rosana nas alturas. Bendito que vem, em nome do Senhor. Rosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda a santidade. Santificai, pois, estas as outras coisas que estão nos sentidos, a fim de se tornem para nós o corpo e o sangue. Jesus Cristo, Senhor nosso. Santificai, nós estamos oferecendo-nos ao Senhor, estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão. Ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo-lhe. Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo e será entregue por nós. Do mesmo modo, ao fim da sede, ele tomou o cálice em suas mãos. Deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo-lhe. Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue. O sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazem isto em memória de mim. O sangue da nova e-mãe. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa defesão. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós os oferecemos ao Pai, o bom da vida e o cálice da salvação. E vos agradecemos por que nos tornasteis dignos de estar aqui na vossa presença e vosso Filho. E nós os explicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num seu corpo. Fazer em nós o seu corpo e o seu Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Vos faz presente pelo mundo inteiro. Que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com nosso Bispo Otílio, nosso Superior João e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição e de todos os que partiram desta vida. Acolhei-os junto a vós, na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós os pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu Esposo, com os santos apóstolos. E todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedemos o convite dos eleitos. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus, Pai, Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Obedimos à palavra do Salvador e formados por seu divino ensinamento, ousamos dizer. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, a fim da terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, e assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo, Salvador. Vosso reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos, eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja, dá-lhe segundo a vossa vontade, dá-lhe segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, tem de piedade de nós. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, tem de piedade de nós. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Amém. Felizes os convidados para o seio do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas lhes dê uma palavra e serei só. Amém. O Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo. Os vossos mandamentos, vós nos destes, para serem fielmente observados. Oxalá seja bem firme a minha vida em cumprir vossa vontade e vossa lei. Oxalá seja bem firme a minha vida em cumprir vossa vontade. Oxalá seja bem firme a minha vida em cumprir vossa vontade. Oxalá seja bem firme a minha vida em cumprir vossa vontade. Oxalá seja bem firme a minha vida em cumprir vossa vontade. Oxalá seja bem firme a minha vida em cumprir vossa vontade. Oxalá seja bem firme a minha vida em cumprir vossa vontade. Oxalá seja bem firme a minha vida em cumprir vossa vontade. Oxalá seja bem firme a minha vida em cumprir vossa vontade. Oxalá seja bem firme a minha vida em cumprir vossa vontade. Oxalá seja bem firme a minha vida em cumprir vossa vontade. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL